Institutos estão em equipamentos de apoio ao desenvolvimento de infraestrutura e região Oikusi. Normaliza a estrada Liga-Baldeia-Oibaha-Bahawana, neberreta em estragos dos desastres naturais. Baertateli, Diretor Regional de Infraestrutura Raiua, Cândido Duzre Samaral, confirma a estrada Liga-Oibaha-Bahawana durante neberreta em estragos dos desastres naturais. Tambane, Institutos estão em equipamento, apoio ao desenvolvimento de infraestrutura, Instituto Público e IADIP, normaliza a estrada de razão refere. Cândido Duzre Samaral, afirma a estrada Liga-Oibaha-Bahawana, equipa IADIP, normaliza a ONA, atunununé, belefacilita a movimentação e atempo campanha no elixão parlamentar de Nangné. Liga-Oibaha-Bahawana. O projeto de construção Estrada Liga Aldeia Oibarra, Suco Bobometo, Aldeia Buki, O projeto de construção Estrada Liga Aldeia Oibarra, Suco Bobometo, Aldeia Buki, O projeto de construção Estrada Liga Aldeia Oibarra, Suco Bobometo, Aldeia Buki,